Vibrações positivas! Está entrando no ar mais um programa Canal Elétrico. Hoje é dia 6 de maio. O Canal Elétrico hoje está imperdível. Vamos ter Paula Gomes com a banda Ostentação. Vamos ter uma matéria maravilhosa dos 15 anos realizando um grande sonho, fazendo o bem sem olhar a quem. Daqui a pouquinho, matéria completa dos 15 anos de Maria Eduarda lá no Boteco Fast Club em Socorro. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem os vídeos engraçados, mas eu começo o programa com muita música e alta astral. A partir de agora, com as vibrações positivas, quem, 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 quem? Paula Gomes e Forró Ostentação! Vamos, senhoras! Vem comigo! Se tem coisa melhor do que mulher, o que é que eu não sei? Por isso eu te pergunto outra vez. Vem querer, poder, imaginando o que é capaz. Tomando uma garrafa de uísque, rebolando. No meio das santinhas, ela chega agendando. Aumenta o paredão que a peste tá estourando. Depois da nossa alinhão, você vai ser assim. Vem comigo, vem! Se tem coisa melhor do que mulher, o que é que eu não sei? Por isso eu te pergunto outra vez. Tem coisa melhor do que mulher, o que é, papai, fala pra mim. Tem coisa melhor do que mulher, o que é que eu não sei? Por isso eu te pergunto outra vez. Vem comigo, vem! Vem comigo, vem! Se tem coisa melhor do que mulher, o que é que eu não sei? Vem, vem, vem! Vem, vem! Tem coisa melhor do que mulher, diga aí, diga aí. Por isso eu te pergunto outra vez. Tem coisa melhor do que mulher, e não. Se eu te pergunto outra vez. Tem coisa melhor do que mulher, ainda bem, viu? Tem coisa melhor do que mulher, papai, fala pra mim. Por isso eu te pergunto outra vez. Tem coisa melhor do que mulher, também acho. Tem coisa melhor do que mulher, também acho. Tem coisa melhor do que mulher, também acho. Viva as mulheres, vem cá, vem cá. Viva, viva, viva. Viva as mulheres. Mulheres, elas têm que serem tratadas com carinho, com amor, com flores. Ai, delícia. Com muitos beijos. Trate bem as mulheres. Mulheres. Ele entende os negócios, viu minha gente? Adoro, chega, choro. Olha, Deus caprichou, porque lá em casa quando eu vou no varal, só tem calcinha. Só. Lá em casa é verdade, meu amigo. O único homem da casa sou eu. Fiz o que gosto. Eu tenho minhas princesas lindas. Maria Eduarda Oliveira, Júlia Delfina, Dona Jaqueline Lima, Dona Nissinha Oliveira, Maria. Maria, a todas as mulheres do mundo, o nosso beijo e nossos sinceros abraços. Isso. Deixa eu mandar um beijo também para as minhas duas princesas, a Beatriz e a Braiane, que estão assistindo a mamãe. Paula Gomes, Forró Ostentação. Isso. Chegando para ficar com muito sucesso. Projeto saindo do forno. Dois meses. Dois meses. E eu estou muito feliz, Fabiana, porque tem sido muito carinhoso a recepção de todo Sergipe, como sempre. Não poderia ser diferente, né? Passou 14 anos. Foram 14 anos à frente da Forró Brasil. Da Forró Brasil. Posso dizer que foi um prazer trabalhar ao lado do meu esposo durante 14 anos, mas boas lembranças vão ficar. Deixa eu dar um grande abraço para o nosso Dedé. Isso. Grande Dedé. Grande Dedé. Cara, a unanimidade, eu sempre digo aqui, unanimidade é burra. Agora, o cara tem unanimidade porque ele é querido por todos. Exatamente. Porque Dedé sabe chegar, sabe conversar, sabe tratar as pessoas com carinho, com humildade. Ele tem aquele carisma que realmente... E o principal é o Fabiano, ele tem um caqueado bom, sabe fazer o caqueado. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Fica aqui com a gente, porque daqui a pouquinho você volta cantando. Fico sim. O dia é todo meu. Você é muito querida. Nós vamos chamar agora a MDA. Cadê a minha querida MDA Instalações? Claro, senhoras. Senhoras e senhores e senhoras. Construtores, em sua obra não pode faltar uma empresa que dará qualidades em suas instalações elétricas, hidráulicas, seja ela residencial, industrial ou comercial. Estou falando da MDA Instalações. Empresa especializada em instalações, montagens elétricas, hidráulica, gás, incêndio, empresa de responsabilidade com a natureza e o desenvolvimento humano. MDA é sinônimo de qualidade. Se tem MDA, você pode confiar. Está presente nas melhores obras de todo o Brasil. E também gerando emprego e renda aqui, pra Sergipe. Chegou a hora dos vídeos engraçados. Chegou a hora dos vídeos engraçados. Chegou a hora dos vídeos engraçados. Dos vídeos engraçados. Inclusive, tem um vídeo seu que você caiu no palco fazendo uma apresentação. Onde? Viu? A menina mandou você passar por debaixo e catapum. Como foi? Foi. Vamos assistir, vamos assistir. Porque agora o DJ Luquinhas preparou uma seleção com os vídeos mais engraçados. Ei, quer ver seu vídeo sendo exibido aqui no Canal Elétrico? Quer? Pode mandar, viu? Manda pro zap zap do cabeça. O número está aqui na telinha que a gente vai acompanhar, viu? Olha o DJ, a DJ Mary Jane lá atrás. Só porque foram, só porque foram pra Maceia. Só porque ficaram no hotel 5 estrelas. Só porque foram no, como é o nome? Vintage Vintage. Não, foi ver o DJ Vintage, não? No café dela, não é? É, esse é o sinal, sinal que estão ganhando. É, vídeos engraçados. Começando, olha as conversinhas dele aí. A menina fica muito perigosa. E até perigoso que ia mandar nessa praia. Eu também já vi dois malas sombras. Já apareceu malas sombras nessa praia. Eita, filho. Deram um susto no gordinho. Olha o outro, olha. Olha, olha. Eita. Mas hoje é o dia do susto. Agora é um negócio que não dá certo, olha. Entrar em cima de uma vara, não tá vendo? Eita, caiu. A gordinha dançando, sensualizando. Eita, filho. Lascou a cara no chão. Olha, olha. Ostentação. Olha lá, whisky, olha. Pá, mostra a todo mundo aí que você é o bam, bam, bam. Olha, lascou. Olha o replay. Olha a cara do bicho, olha. Mais menino. Mostrando que milagres acontecem, a mudinha vai cantar. Presta atenção. Toda vez que eu chego em casa, a barata a mudinha para a minha casa. Diz aí, mudinha, que você vai fazer? Vai lá. Olha a dancinha, dancinha. Presta atenção. Oi. Ô, povo besta. Descente, descente, descente. Já subindo, subindo. Faça uma lagartixa. Dentro do quartel, os caba dançando. Oi. É o funkeiro do quartel. MC soldado. Olha lá, chegou o sargento. Todo mundo quietinho. Agora foram chamar a menina para assistir o canal elétrico. Ai, quero dormir. Mas já vai dar uma hora da tarde, menina. E sim, já está na hora de acordar. Ah, bichinha. Como não? A bichinha dormia. Eu vou dormir, eu quero dormir. Já pensou? Você quer ouvir uma piada? Quero. Eu comecei assim. Valeu, gente. Pode mandar o seu vídeo para cá, para nós também. O WhatsApp está aí na sua tela. Semana que vem eu estou de volta com mais vídeos da internet. Ei, tia fila, a cabeça é com você, meu filho. Olha, está muito bom os vídeos. Engraçado que chegou agora, Colégio Master. Eu tenho uma grata satisfação. São 20 anos do Colégio Master. Meu amigo, uma história com a missão de promover uma ação educativa integrada e inovadora. Capaz de preparar as crianças e jovens para atuarem como cidadãos e protagonistas da história. Com o ensino que vai do infantil ao ensino médio, o Master é a escola campeã em aprovação no Enem e alcança resultados que vai além de Sergipe, além do Brasil. Como exemplo da Ana, aluna Luísa, Luísa Santa Bárbara, parabéns. Aprovada na melhor faculdade para mulheres dos Estados Unidos. E a Kaline Maria Batalha, primeira sergipana a ingressar na faculdade israelita Albert Stein. Grandes conquistas que são resultado de toda a dedicação da família Master. E esse nós assinamos embaixo, porque as minhas princesas estão estudando lá no Master. Maria Eduardo Oliveira, Júlia Delfina, estudam no Master. É, vamos cantar, vou cabeça, vamos deixar de pavê. Vem cá, vai, vem pra cá. Oi, 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 oi. Vai, vem pra cá. Você vai cantando, eu vou saindo. Oi, oi, oi. Vamos, minha banda. Sucesso novo, hein? Repertório novo da PG. Dia 26 vai ser mais ou menos assim, ó. Forró universitário. Tô chegando, hein? Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só oriçada. Eu falo o que eu faço, pra nós dois fazerem o certo. Vou te levar pro baile, quando eu terminar eu pego. Pego, pego. Quando eu terminar eu pego. Pego, pego. Quando eu terminar eu pego. Pego, pego. Quando eu terminar eu pego. Pego, 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 pego. Pego, pego. Quando toma doce ela fica louca. Quando bebe ela se solta. Vai, toma, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô, 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 tô. Toma. Isso é PC e forró. Só tentação. Ninguém segura ela. Para canal elétrico. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando. Eu falo o que eu faço, pra nós dois fazerem o certo. Vou te levar pro baile, quando eu terminar eu pego. Pego, pego. Quando eu terminar eu pego. Pego, pego. Quando eu terminar eu pego. Pego, pego. Quando eu terminar eu pego. Aí eu te pego, papai.